Vem comigo aqui, é hora do telespectador! DDD 3399, 111, 1443, enche lá o telão! Olha, nos tempos que eu estava de barba, Lamone, é conhecido como hoje de manhã. É, custei tirar essa barba, viu menino? Boa tarde, me chamo João Neto, hablas comigo? João Neto é quem chamo de... Argentino, Argentino! Esse menino estudava medicina lá na Argentina, vai voltar se Deus quiser. Hablas comigo, Nicomédias Feliz. O que você fez aí, Bebiano? Você tá apertando uns três esquisitos aí, Bebiano? Tava assim já com saldo? É... Hoje... Não, não, peraí. Hoje o café foi na companhia dos amigos Gabriel Minotauro. Olha o Gabriel Minotauro aqui, ó. E o Rodrigo Souza, Rodrigão. Esse aqui é o Rodrigo Lamonier, que eu vi lá perto daquela praça esplanada que eu contei o caso. Sempre puxando aqui. Esse aqui sou eu, nos tempos de barba. Obrigado, viu, João? Beijo! A turma lá do Consurge. Alô, Renato. Alô, Marcelinho. Tamo junto. Boa tarde, Nico. Sou do bairro IP. Que Deus abençoe a vida do Saulo. Mas você faz falta sim. Aí. Vocês deviam ser assim, Lamonier, na hora que eu perguntar as coisas. O Saulo foi bem? Foi muito bem, Nico. Que nem você. Não ia ficar causando intriga, não sei o que, não sei o que, não. Aí. Manda um balanço pro Saulo. O Saulo tava ali agora. Balança, Saulo. Vai lá, Lamonier. Correndo? É, o Anique não tá aqui não. Você esqueceu disso? É, fica lá comigo. Balança, Saulo. Você sonota um milhão. Quinhentos mil pra mim, quinhentos mil pro Saulo. Isso na nossa conta. Boa tarde, Nico. Manda um feliz aniversário pra minha esposa, Rosilúcia Alves. Ela é muito sua fã, Nico. O Hernani. Onde é que a Rosilúcia tá, hein, ô Hernani? Você não falou qual bairro, qual cidade? De qualquer forma. Rosilúcia. Parabéns pra você, viu? Obrigado pelo carinho. Alô, Hernani. Tamo junto, garoto. Próxima. Quem é essa moça, hein, Lamonier? Oi, Nico. Boa tarde. Aqui é o Devani, do bairro Atalade, que vem na Duvaladares. Fala aí, Deva. Grande Deva. Quero mandar um beijão pra minha eterna namorada. Eterna namorada? Tem isso? Tem isso, Gabigol? Pessoa namora o ré. Até depois da morte? Namora? Eternamente que eu sei. Não é quando a pessoa morreu, ué. Mas ele tá falando lá, ó. Quero mandar um beijão pra minha eterna namorada. Se eu sou eterno namorado da minha esposa. Eu sou esposo ou sou namorado? Hã? Primeiro conhece. Ô, País, vou te ensinar. Conhece, paquera, sei lá o que que é que fala hoje. Na minha época, né? Namora, noiva, casa e não sei o que, não sei o que. Hã? Depois do casamento, faz um negócio de sei o que lá. Ó, separa? Que separa, rapaz. Manda um abraço pra ela. Andressa Ferraz. Olha ela aí, Andressa Ferraz. Nico, oi. Ela é uma mulher maravilhosa. E uma super mãe. Que mulher? Olha lá. Mulher maravilhosa. Mulher maravilha é outra. Diz ele, ó. Olha o Deva, olha o Deva. Cavando pra hoje à noite, ó. Meu amor, hoje o sol... Não, achei que era aquela música. Meu amor, minha vida, eu e nosso filho lindo te amamos muitíssimo. Nico, oi. Já é comigo agora. Seu programa é uma benção. Que Deus abençoe todos vocês. É, Deva. Hoje a Andressa, o coração dela, deu. Deu uma balançada. É, Andressa? Vai ter surpresa pra você lá hoje, hein? É, é, é. Daqui a pouco tem mais, né, Bebiano? Daqui a pouco tem mais. Vem comigo.